Dia de princesa do Corvette, o Eugene Corvetinho E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de princesa do meu Corvette Hoje é dia de eu ir na oficina com o Corvette e a melhor parte de ir na oficina com ele é que ele não quebrou E sim porque hoje eu tenho que trocar o óleo dele É uma troca de óleo bem simples, porém eu tô gravando isso porque eu tô achando que vai sair um pouco caro essa brincadeira Esse carro aqui tem um motor 6.2 V8, então vai óleo pra caramba dentro desse motor aqui E eu não faço ideia de quantos que vai ficar essa brincadeira Eu sei que muitos de vocês aqui amam carro, então eu vou levar vocês junto comigo pra vocês verem e saber quantos de óleo que vai Porque eu não sei nem quantos litros de óleo que vai ali, vou descobrir agora Vamos dar uma ligadinha aqui pro carro esquentar, ó o ronquinho do bicho Nossa senhora, você é louco? Chega pipoca hein rapaziada? O bancão vermelho, ó Vocês já conhecem bem meu carro, né? E vamos sair daqui, vamos lá no Dennis Vamos abrir aqui Vamos entrar daqui Aê moleque, fecha aqui Já ligou ali a telinha, ó Aparece tudo aqui, filho O negócio é bem bruto, hein? Vamos dar uma ligadinha aqui, ó Até hoje eu não sei direito ligado, eu penso que liga na chave, galera Fica ó, tá com o volante travado, sabe? Ó, o câmbio tá aí travado, ó Não sei como que faz, vou apertar de novo Não Ela desligou, ó Oxe Vamos ligar aqui na chave, ó Aê Vamos deixar o bicho dar uma esquentadinha Apareceu ali, iPhone de mic conectado Obrigado iPhone de mic com pouca bateria Muito obrigado É, moleque Bom, vamos sair daqui Vamos começar esse dia lindo hoje Que hoje é dia de mexer no corvetão E vocês vão junto comigo Só lembrando aí que tá saindo vídeo todo dia Meio dia e seis horas da tarde Todos os dias Então deixa o sininho de notificação do YouTube aqui ativado Pra você não perder nenhum vídeo Que tá saindo aqui no canal, beleza? Bom, carro esquentado, tá ok Ai, ai, ai Vem comigo, vem comigo Vamos que vamos O Dennis tá esperando a gente E o Dennis tá com saudade de mim, né? Porque meu último carro não saiu de lá E agora tá indo lá Mas dessa vez pra trocar o óleo E galera Eu só quero ver quantos de óleo Que vai nesse carro Tô até vendo, velho Será que vai pelo menos uns 500 reais? Não sei Não sei mesmo Se vai pelo menos um quentão de gasolina aí Sabe? De gasolina, não De óleo, né? Um quentão, milão Vamos ver Mas descobre Eu sei que aqui deve Óleo pra caramba desse motor, né? Porque o carro é 6.2 6.2 é o tamanho do motor Então Pensa Vai um pouquinho de óleo aí, moleque A gente cai aqui Dá medisticação nessa rua Tamanho da rua, velho Cheio de carro Você é louco, cachorro Tem um caminhão aqui, velho Tem um caminhão ali Pra no tamanho da moto Você é doido Ó, pra mim é que dá pra fazer uns drifts aqui no meio, será? Pensou? Enfiar o carro ali Dá uma rodada Dá certinho, mano Qualquer hora eu vou fazer isso O problema é que o asfalto não promete dar um no chão, velho Você é louco Vamos lá Mano, carro com o modo automático Ele parece que fica com o câmbio meio pobre, sabe? Fica com o câmbio meio... Meio groggy Só mais uma, né? Nossa senhora Será que puxa, galera? Puxa só um pouquinho, né? Só um te rir Aí, moleque Chegamos no nosso local de destino Chegando aqui você já viu um monte de nave, né? Isso aqui é o pior Ó, Porsche zona amarela Pega Olha essa, rapaziada Louco, hein? R8 do Alaska Também tá dando um tratinho aqui Não sei o que ele tá fazendo Mas a oficina aqui tá bonita hoje, mano Só carrão, velho E eu não posso esquecer desse aqui, né? O mais bonito da oficina aqui, ó É esse, né, rapaziada? Meu corveteiro aí, ó Tá aqui no jeito já E ele vai me falar aqui Denis Quantos litros de óleo vai Só por curiosidade no meu carro Quantos litros? 10 litros? 10, ó 10 litros Mais 5 10 Agora a pergunta que eu quero saber mais ainda Qual que é o preço do litro desse óleo? Ah, meu Tipo assim, preço a gente não pode muito falar agora Mas ele não é barato Mas você acha que vai ficar pelo menos uns quentinho e fica? Quentinho Hã? Quentinho é mão de obra O quê? Não, tô zoando Não, é caro, né? Assim, não é um óleo barato, entendeu? É um carro de alta performance Precisa de um óleo melhor, entendeu? Bacana Não é um carro que você troca o óleo e custa 200 reais Ó, você não vai me falar o preço Vou perguntar pra ele Ele tem um R8 Já trocou o óleo do R8? Já Quantos que ficou a brincadeira? Mano, da última vez com uns 1.300 1.400 Tá parvo? Me vi o corpo pra trocar o óleo Ó, meu amigo, não vou trocar mais não Uai, 10 litros, velho 10 litros 10 litros, velho O seu 10 litros também, Afonso? Acho que não é tudo isso não Não, não é tudo isso não 9 litros 9 litros? É 9 Mano Só tem um probleminha Entendeu? Que probleminha? Ah, probleminha eu já fico triste Probleminha com esses negócios aí do Covid Que não vem e tal Era pra ter chego hoje O filtro de óleo não chegou Entendeu? Amanhã a gente tem um feriado Daí estamos Ferrou o feriado Então nós vamos fazer na quarta-feira de manhã Sem falta Então trocar o óleo sem trocar o filtro não vai adiantar Não Não compensa, né? Não esquece Um dia mais, um dia menos Entendeu? Pode rodar, fica à vontade e boa Eu vou fazer o seguinte, galera Como o filtro de óleo ainda tá chegando Eu vou ter que esperar mais um pouco Acabou que não deu certo aqui a troca de óleo Porque vai ter que trocar com o filtro também, né? Tem que trocar o óleo e o filtro O óleo tem, tá tudo certo A piscina tem Só não tem o filtro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pra casa Eu volto aí depois que o filtro chegar Dá pra andar mais um pouquinho, né? Olha a cordinha da sua, tá combinando com o carro, né? Mostra pros caras, ó O quê? A cordinha Combinando com o carro, ó Ah, mas lógico Aqui é tudo combinadinho, véi Ó, que tristeza Achei que ia trocar o óleo dele hoje Mas é bom que dá pra andar ainda, não dá? Dá pra andar, com certeza Dá pra andar Dá pra andar Não vai acontecer nada, não Pode ficar com o filtro 10 litros de óleo mesmo? 10 litros 10 litros Qual que é o tipo de óleo? Mas você não falou o negócio Você falou é caro tudo Mas não esqueceu que você tem o Denis aqui, né? O Denis, meu parceiro Entendeu? O Denis não, a gente serve esse import Será que ajuda mesmo, Afonso? Ah, acho que ajuda, né? Você falou não, ajuda Eu sou o maior parceiro Vou lá pra casa, então E lá pra quarta-feira eu volto aqui E eu falo pra vocês aí Qual que vai ser o preço Que vai ficar pra trocar esse óleo No carro do Afonso ele ficou mil e pouco E tem um litro a menos Vamos ver aqui Quantos que vai ficar essa brincadeira Vamos manter aqui em segredo, por enquanto Vamos manter em segredo Vamos lá Olha que beleza, hein? Acabou aí que Nani trocou o óleo Vou mostrar aqui pra vocês Que meu carro tem um negócio ali Que marca como que tá a qualidade do óleo E o tempo dele E é através desse marcador aí Que eu consigo ter uma noção Do jeito que tá o óleo A qualidade do óleo Sabe que o quilometragem tá tudo ok Mas já deu seis meses Que esse óleo tá no carro E por isso que eu tenho que trocar Ó, o que aparece ali no painel Se liga, ó Vou colocar lá Olha lá Olha o Life, ó Vida do óleo 40%, galera 40% é a vida útil do meu óleo atualmente Tipo assim Tá indo Quando eu peguei o carro Você tava com 90% por aí E agora já tá no 40% Então tá chegando a hora De trocar o óleo do corbetão Só que como a gente depende De esperar agora o filtro de óleo chegar Que não chegou a tempo Dá pra andar mais uns dias Mas também não dá pra abusar muito, né? Tipo viajar pra longe Coisa do tipo E a gasolina só que vai embora, rapaziada Só que vai embora O trem aqui gasta, hein? Vocês acham que o óleo Isso aí é caro Que vocês não viram As gasolina da vida Que vai gastando aqui Ó, é dozidinha Ai, pai Isso aí é dozidinha Dependendo que a gente tem que acelerar aqui Já roda aqui o carro, né? É, moleque Mil reais pra trocar o óleo Já vou começar A fazer meu caixinha Da troca de óleo Entendeu? Caixinha troca de óleo Do vevete Porque o moleque Vai doer no peito, hein, velho Mil reais de óleo, mano Cê tá doido Cê tá doido Vamos esperar esse filtro chegar Tomara que não seja caro, né? Não seja muito caro E enquanto não chega Eu vou dar uma brincadinha aqui De tiro ao alvo Né? Eu tenho aqui Este zumbizinho aqui Que eu tô sempre brincando com ele Com a Airsoft E agora Eu vou tentar acertar aqui, ó Vou tentar acertar nessa mancha Será que eu vou acertar, galera? Vamos ver Vamos fazer esse teste? Tem aqui, ó Essa minha Airsoft, né? É uma pistola, né, rapaziada? Cê calma Ó E a bichinha é forte, mano Vamos ver se eu consigo acertar aquele alvo Tá na mão Tá carregada E agora chegou a hora, hein, mano? Chega a hora Vamos ver se não vai acertar aquilo ali Será? Aí, rapaziada Uia Onde que foi? Vem aqui, vem aqui Ó Foi quase, hein Foi quase, hein, moleque Mano, eu vou acertar Cês ficam vendo, ó Acertar no meio, mano Tô ficando bom de mira Cadê? Ó Foi quase Ih, acho que errei Fez esse aí, hein Ó Vamos ver Odeia Não, agora vem cá Agora vem cá, ó Ó Cê é louco Tô virando tipo sniper americano já, fião Tipo sniper americano Mais um lá, ó É Quero ver se não vai Acerta Aí, ó Pega aí, ó Acertou Acabou as bolinhas Tem muito mais lá Mas deixa pra treinar mais outra hora Tô ficando bom no Airsoft Tô pegando as moralzinhas Mas a gente tem que treinar muito ainda Pra se tornar um sniper americano, não é mesmo? Depois que eu comprei essas Airsoft, galera Eu comecei a gostar muito De brincar com isso De fazer esse tipo de coisa, sabe? E por mais que às vezes os vídeos que eu fiz de Airsoft não bombou Eu gosto, mano Então eu vou continuar brincando E se vocês quiserem que eu faça vídeos disso aqui em casa Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo o comentário de vocês E a gente pode fazer aí uns vídeos muito loucos com o Airsoft Bom, vamos esperar chegar esse óleo aí Vamos esperar chegar o filtro de óleo Vamos esperar chegar tudo aí Tô esperando muita coisa Mas tudo no seu tempo Na vontade de Deus, não é mesmo? E por isso eu não tô afobado Também não tô assim com tanta pressa Até porque eu tô esperando também outra coisa Que é a Minimoto Eu tô recuperando a Minimoto Ela tinha estragado Ela tinha quebrado tudo o motor E logo, logo ela vai estar aqui em casa também Então, mano, tem muita coisa chegando aqui em casa Bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Meio dia e seis horas da tarde Fica ligado aqui no canal Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima linha Nóis Valeu Fui 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 Fui